Oi gente, vocês estão sentindo? Olha o cheirinho do mês de junho chegando. Pois é, quem é nordestino sabe, mesmo que não curta muito, sabe que esse período é de extrema relevância cultural para nós que somos paraibanos, nordestinos. É o período em que a gente tem uma infinidade de diversidade cultural, seja na comida, na dança, nas vestimentas, são muitas características que a gente encontra no mês de junho. E eu venho aqui hoje para conversar com você sobre algo que eu amo, que são as comidas típicas do mês de junho, que são as comidas de milho. Está aqui comigo e eu vou hoje ensinar para vocês uma receita que também amo de paixão, que é a canjica. Ai que delícia gente, eu gosto demais dessa época do ano, hein? Mas olha essa receita que eu vou ensinar para vocês. É algo que já vem da minha bisavó, que ensinou para minha avó, que ensinou para minha mãe, que ensinou para mim e que, lógico, eu vou ensinar também para minha filha. Vem cá, Maria Luísa, ela vai ajudar a gente hoje fazendo essa canjica maravilhosa. Não é isso, Maria Luísa? Sim. Então vamos embora. Para o preparo dessa receita, ela é muito simples, só demora o cozimento, mas é também muito rápida de ser feita. Eu utilizei quatro espigas de milho, que tem um preparo antes. Primeiro você vai descascar o milho. Depois do milho descascado, você vai tirar o excesso do cabelo de milho, como a gente chama. E aí você vai cortar o milho da espiga. Bem simples, né? Pronto. Tá aqui as quatro espigas já separadinhas dentro dos potinhos. A gente vai utilizar também leite de coco. Eu mesma fiz esse leite de coco, porque eu prefiro, o sabor fica muito mais regional. É bem facinho de fazer. Basta você pegar meio copo de liquidificador de coco ralado, colocar a mesma quantidade de água, tritura e coa. Tá feito o leite de coco. Se você não quiser o leite de coco, também pode ser o leite de vaca, de caixinha que você compra. Agora eu não recomendo usar o leite de coco, aquele que já vem pronto do supermercado, porque ele altera o sabor da canjica. Ele não fica tão bom quanto o leite de coco natural. A gente vai precisar também de 200 gramas de açúcar e uma surpresinha. Sal. Pois é, pra dar aquela batizada, como a gente chama. Apenas uma colher rasa de chá de sal pra essa quantidade de milho que a gente tá fazendo. Acompanha aí a receita. Com todos esses ingredientes separados, prontinhos, agora a gente vai começar o processo, que é triturar o milho no liquidificador junto ao leite de coco. Vamos lá! Prontinho! Agora que a gente triturou o milho com o leite de coco, chegou o momento de coar. Pode ir, Maria Luísa. Pega a peneirinha, coloca na panela e agora vamos coar. Bem, tá aqui. A gente já colou o milho com o leite de coco e agora a gente vai fazer a parte do temperar a canjica, como a gente chama. É tudo muito simples. Você pega uma colherzinha rasa de chá de sal, coloca dentro. E olha o segredinho. Você dá uma misturada logo e experimenta um pouco. Você consegue sentir levemente o sal e não tão forte o sabor do milho. Esse é o segredo pra temperar bem a canjica com o sal. Depois vem o açúcar. 200 gramas de açúcar. Você mexe. Isso ainda com o fogo desligado, tá, gente? Ainda com o fogo desligado. Tá aprendendo, né, Maria Luísa? Ela tá aqui do lado, só de olho na receita. Misturou bem. Experimenta mais um pouquinho. Tá perfeito, pelo menos ao meu sabor. Não tá muito doce, mas também não tá aquela que você não sente o sabor do açúcar. Você sente o açúcar misturado no milho. E agora vem o processo mais demorado da canjica, que é o cozimento. Tem que ser muito bem cozido. Pra essa parte do cozimento e mexer a canjica, que é o que muita gente não gosta, nem eu, né? Maria Luísa, boa parte. Vem. Obrigada. Ah, mas eu vou ajudar ela, tá? O poder da edição vai contribuir pra que essa canjica fique pronta rapidinho. Ó, pessoal, e pra vocês não dizer que eu tô explorando a minha filha, tá? Carreguei o marido pra mexer a canjica, né? Braço forte, vai mais. Enquanto ela tá aqui mexendo, eu tenho umas dicas pra dar pra você. Primeiro, a gente tava fazendo aqui a canjica e ela começou a ficar um pouco grossa antes mesmo de começar a chegar no ponto. Então, eu acrescentei 100ml de leite de coco. Ou seja, ao todo, nós usamos 600ml de leite de coco. Agora sim, tá num ponto bem bacana. Outra dica, a colher. É importante que ela seja uma colher de pau e com um cabo um pouco mais longo, porque a medida que a canjica vai fervendo, vai meio que pesando, né? Pra mexer, então, com a colher maior, fica melhor. Sem contar que ainda fica aqueles salpiscadozinhos, né? Que acontece quando ela começa a ferver. Mas você que tá aí esperando a canjica sair do fogo, não é obrigado a ficar assim, já ir degustando alguma comida de milho, não é verdade? Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu tenho aqui algumas espigas. Que é exagerada, do interior já sabe como é, né? Comprei algumas espigas a mais. E o que é que você pode fazer? Assar essas espigas em casa, mesmo sem ter um fogão de carvão, um fogão a lenha. Porque, claro, a gente geralmente, quem mora em apartamentos, não vai ter essa possibilidade, né? Então é o meu caso. Mas você tem uma fritadeira elétrica? Pois vou te ensinar agora como fazer o milho assado na fritadeira. Pra fazer o milho assado no airfryer é muito simples. Você pega o milho, de preferência um pouco mais verde. Parte. Coloca Dentro Na airfryer. Colocou aqui na fritadeira. Faz um encaixozinho. Temperatura de 200 graus. 10 minutos. E é só esperar. Feita aí na magia da edição. Muito obrigada, meu amor. Com licença, que agora é com a mamãe. Bem, pra ser mais exata, vou até olhar a hora ali. 50 minutos depois que foi ao fogo, a canjica está pronta. Então a gente já desliga. Como é que eu sei que a canjica está pronta? Tanto pelo tempo, depois que ela abre fervura, no momento em que você coloca ela no fogo, ela passa no mínimo 40 minutos, fervendo, borbulhando e você mexendo sem parar, tá? Agora, vamos pra finalização. Colocar numa travessa. A canjica. Gente, não é por nada não, mas o cheiro aqui está excelente. Vamos lá. Bem, está assim. Pronta a nossa canjica. E eu dei uma finalizada, lógico, com uma canainha. Vou agora pra parte ruim da história, né? Experimentar. Então, gente, olha que maravilha. Aquela hora do sacrifício. Mas sacrifício pra vocês, né? Que estão olhando, porque eu estou aqui super de boa. E, ó, lembra do milho assado que eu falei? Está aqui, ó. 10 minutinhos, 200 graus na fritadeira. Está o milho assado maravilhoso. O cheiro, gente, aqui está excelente. Vocês não têm ideia. Então, a gente trouxe essas dicas pra vocês, já que, infelizmente, estamos vivendo um momento atípico em que recomenda-se que todos fiquem em casa, pela segurança e a saúde de todos. Então, se precisar sair, não esquece de usar máscara, levar sempre álcool em gel. Se possível, lavar as mãos, que é o ideal. Então, são só algumas dicas que a gente vem reforçando pra você sempre aqui na TV Câmara. E agora eu vou partir pra parte boa da história. Vou comer. Você testa em casa a receita. Eu garanto que vai dar tudo certo. Ano passado a gente fez aqui em casa. Esse ano a gente pretende fazer outra vez, de novo, né? Porque hoje eu fiz aqui pra mostrar pra vocês. Mas assim que chegar o São João, com certeza vai ter muita canjica, milho assado, milho cozido, bolo de milho e camonha aqui em casa. E, claro, cafezinho bem quentinho, né? Vem, Maria Luísa, vamos comer comigo, né? Afinal de contas, ela ajudou. Tem que também degustar, né? Até mais, gente! Não é que ficou bom.